Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão acompanhando o meu canal Toto da Troveta Hoje estou trazendo para vocês as 15 melhores do cantor Esdras O LP de 1980 e o LP de 1981, só os melhores para vocês Só os melhores que vai tocar na sua alma, minha irmã, meu irmão, através desses louvores O Senhor vai curar a sua ferida, a sua enfermidade pela fé Vamos ouvir esses rinos maravilhosos que marcaram a época Mas antes quero que vocês me ajudem aqui, aqui em Porto Velho, Rondônia O Pix do Ministério é 317-063-202-72 E obrigado pelo carinho, aqui no Youtube eu não venho nada, eu vivo pela fé Nós estamos aqui construindo uma congregação no Rio das Garças Obrigado a todos e vamos ouvir o cantor Esdras Ele voltará Jesus Teu nome para mim é alimento Que engorda minha alma, rejuvenesce meu espírito E enche-me de calma a todo momento Tiraste-me da senzala dos escravos dos vícios Encheste-me de paz e amor em grande escala Dá uma fonte de água viva que salta para a eternidade És tu na realidade, minha vida Por isso eu canto Jesus Que nome doce e amoroso Jesus Que eloquente oração Jesus O sabor do néctar das flores Dos jardins da celestial mansão Jesus Oh, que sabor de mel Que engorda minha alma É o maná do céu Derrama-te, Jesus No meu coração És o néctar das flores de ciã Jesus 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 Jesus, o amargor da vida passa Quando o teu nome vou pronunciar O cansaço do labor da lida passa Quando o teu nome vou saborear Jesus, oh como é bom sentir o escoar Deste líquido precioso no meu coração Oh que frescor na alma da vontade de chorar Por isso quero o nome pronunciar Jesus, 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 Jesus Um dia tudo irá vinda Um dia Jesus, ele voltará Um dia sim e bastará Um dia Um dia Um dia eu vou subir ao céu Deixar este torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Foguete ou disco voado Apenas eu atenderei Ao vinde do Senhor A força que atrai a mim É forte não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou Senhor Estou Senhor A te louvar Louvando então Eu partirei Ao doce Eterno lar A casa do meu rei A força que atrai a mim É forte não É forte não É forte não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou Senhor A te louvar Louvando então Eu partirei Ao doce Eterno lar A casa do meu rei A gravidade Eu vencerei E face a face eu verei A Jeová Rú de cruz Se arrechiu Dela um dia Fugiu Como emblema De vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Vida por mim Pecador Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De por uma coroa Trocar Do mar Desde a glória Dos céus O cordeiro O cordeiro De Deus Ao calvário Milhão Te baixou Esta cruz Tem pra mim Atrativo E fui sem fim Porque nela Jesus Me salvou Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De por uma coroa Trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me O perdão E eu me alegro Na cruz Dela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim eu amo A mensagem Da cruz De morrer De morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz De por uma coroa Trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte E da glória E da glória E de ter Sim eu amo A mensagem Da cruz De morrer Eu a vou Proclamar Levar Levarei Eu também Minha cruz De por uma coroa Trocar Amigo Amigo Fiel É Jesus Antes De o conhecer Tinha muitos Amigos Todos infiéis Quando enfrentava Perigos Só os encontrava Inimigos cruéis Suas palavras Suas palavras vazias Enchiam-me o peito De tristezas E dor Mas finalmente Acertei E um amigo Encontrei A Jesus Deus de amor Mas finalmente Acertei Um amigo Encontrei A Jesus Deus de amor Amigo Amigo Fiel É Jesus Porque Está sempre A me socorrer Os seus Conselhos São doces Qual o mel Simel Amigo Fiel É Jesus Ao ver-me Tal pele A perdida A beira Do abismo Jesus Se corvou Chagado E com as mãos Marcadas Pés Ensanguentados Que homem De dor Lutou Contra a morte E o inferno Venceu A serpente E tão cheio De amor Tirou-me Do abismo Envolveu-me Em seus braços Ebrou Redil Me levou Tirou-me Tirou-me Do abismo Envolveu-me Em seus braços Ebrou Redil Me levou Tirou-me Do abismo Envolveu-me Em seus braços Ebrou Redil Me levou Em seus braços Ebrou-me Em seus braços Um menino nos nasceu E um filho se nos deu O domínio príncipe Estou Nos seus ombros Estará Maravilhoso Conselheiro Forte Deus Pai Eterno Príncipe da Paz Se chamará Amará Lá em Belém Nasceu Jesus Fruto do mais profundo amor Aquele que Deus nos prometera enviar Para restaurar Para restaurar O povo seu Nasceu Jesus Numa dura cruz Jesus se entregou Seu sangue inocente Derramou Derramou Para salvar Da morte E do pecado Do inferno E do terror Ao mar Seu pecador Ele veio Restaurar Hoje Se encontra A mão direita E do Deus Pai Ele voltará Para buscar O povo seu O enquanto Glorioso Com o nosso Redentor Serás Bendoroso E de Eterno amor Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Ora vem Meu Redentor Maranata O Senhor Jesus mostrou-me sem ir para Uma linda cidade, todo em ouro e cristal Ainda sinto gozo daquele esplendor Que Jesus mostrou-me com seu grande amor Descansa em fulfo ouro Lentamente caminhava ao encontro da linda cidade Do meu Deus, ouro, caminho santo Em cristais, cidade e água As belezas que eu vi só existem lá nos céus O som de um tropelo era o que me intrigava Quando pra cidade imaculada eu seguia Era um cavalo branco e o cavaleiro que montava Seu rosto contemplava, eu tentava e não Logo eu entrei naquela cidade De altos edifícios construída Em cristais translúcidos E que na verdade foi feita Pra jamais ser destruída Um jardim de luzes vibrotando das calçadas Gemas preciosas Gemas preciosas, cristalinas, sem iguais E antes ametistas, diamantes, esmeraldas E brilhos extracósmicos celestiais E também o lindo sol Em seu eterno resplendor Que a tudo por igual iluminava Sombras não haviam Em meu derredor Era a lâmpada do cordeiro Que brilhava Tudo era tão lindo Que em tudo eu me alegrava Enchia-me de um Poço santo Aquela luz E aquele ouro Sob os pés me inflamava Uma sensação Que a minha língua não travou Eu quero muito mais Eu vou voltar pra lá Eu quero é me alegrar Ao ver a face do meu Deus Eu quero é me banhar No frio de água viva E comer do maná Que escondido Está nos céus Chegou o fim Jesus virá Jesus virá Jesus virá Breve virá Não vai dar Nem vai levar Aquele que Rancor guardou Do seu irmão Chegou o fim Deu o coração Deste amor Por todos Vós Oh de rancor Não cabe em mim Muito carinho Eu quero dar Um passarinho Está em mim Cantando ensina-me A voar Para o meu ninho Que Jesus Já preparou Cantando voo Ao céu de luz Eu subirei Oh quanto é bom Poder amar E perdoar Nossos irmãos Oh deem minhas mãos Vamos cantar Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Maranata Nesta hora Tão sublime Em que meu amor te exalta Maranata 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 Ora vem Senhor Jesus Maranata 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 Existia no exército da Síria Um jovem guerreiro comandante a quem o senhor Muitas vitórias conferirá, porém leproso se tornou Depressa foi enviado a Eliseu, o profeta de Deus em Israel Ao homem do senhor, na mão obedeceu E no rio Jordão, sete vezes mergulhou A sua pele sana, tão limpa se tornou Que na mão ao senhor agradeceu Na mão, na mão Desce do camelo, vem te banhar neste rio Purificar o teu pelo Na mão o egoísmo te destruirá Quando deres pelo erro, muito tarde já será Ainda hoje resisto na ama Que pede cura, mas não quer se humilhar Sofrendo, oprimido por Satã Leproso de pecado e a chorar Vem buscar consolo nas igrejas Onde sabe que há homens de poder Ao convite do senhor, não quer obedecer Ao rio de água viva, não quer se humilhar Na sua vida insana, doeu não quer descer E volta pra casa sem sarar Na mão, na mão Desce do camelo, vem te banhar neste rio Purificar o teu pelo Na mão o egoísmo te destruirá Quando deres pelo erro, muito tarde já será Música 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 O nosso grande Deus Com mais puro amor Moveu-se por nós com grande compaixão Música Olhando pra terra Viu que a humanidade Estava perdida A re da maldição Música Enviou seu filho Cordeiro Pascual Para derramar o seu sangue numa cruz E em oração pelos nossos pecados Morreu meu Jesus Nos dando salvação Música Cada gota de sangue Represento a luz Música Em cada coração e em toda nação Salva por Jesus Música Sangue que nos torna Poderoso e traz Coze paz perfeita E o seu poder Afasta Satanás Música Estamos alegres por poder contar Sobre a salvação que nos trouxe Jesus Música Podemos sentir aqui neste lugar Seus raios de luz Que ainda podem salvar Música Os seus raios de luz Que emanam lá da cruz Batem as paredes De teu coração Música Abre hoje mesmo a porta De tua vida E deixa penetrar A luz da salvação Música Cada gota de sangue Foi gotejão Foi gotejão na cruz Música Representa vidas Representa vidas Representa vidas Salvas por Jesus Cada gota de lágrimas Do rosto Do rosto do Senhor Para nossas almas Representa a frase De mais puro amor Já é tempo de buscar O verdadeiro dom Amor De autêntico pescador De almas E a rosa de sarão Seu perfume cederá Transformado Transformado em amor Muitas almas Atrairá E me proclamar É a ordem Do Senhor Do Senhor Quando ria Em orações Sentirdes O ardor Rasgando o coração Rasgando o coração Pelo pecador Pelo pecador Pelo pecador Pelo pecador É a manifestação É a manifestação Do divino amor É a manifestação Não importa a denominação O que importa é a santificação Quando nas sandálias do Rabi, Mestre e Senhor Coberem os teus pés Serás um autêntico pescador Mestre e Senhor Jesus despedindo a multidão Enviou seus discípulos pelo mar Subiu ao monte a orar Enquanto o barco seguiu sua direção Para Cafarna o seguia Quando um forte vento o ameaçou Mas de repente sobre o mar Apareceu Jesus E o vento acalmou Mas de repente sobre o mar Apareceu Jesus E o vento acalmou E o vento alegre Que assoviava Dando glória ao rei dos reis E o vento acalmou Jesus Jesus Na minha vida Veio me salvar E disse-me Jesus E disse-me Jesus Logo o vento acalmou Logo o vento acalmou O mar bravinho sossegou Meu barco manso navegou Meu barco manso navegou Crianças Que vivem cantando Trilhando louvores Ao Deus de amor Crianças que não saberão se expressar Eloquentemente em uma oração São elas que às vezes conseguem mover As mãos e o coração de Jeová Mesmo assim quietas Correndo na igreja Pra lá e pra cá Quiser eu ser uma delas O arte que elas têm de perdoar Quiser eu ser uma delas O arte que elas têm de perdoar Sabe o coração de Cristo O arte que elas têm de perdoar Oh, quão bela é a vida Sob este céu de anil Os campos, monte e flores Lindas montanhas, caudalosos rios Oh, que lindas melodias Corjeiam os passarinhos Tudo isto são carinhos Num grande convite para eu ficar Mas eu vou partir Não quero ficar Meu lar é além do céu Onde vem morar Se por doenças Apraz a Deus me chamar Oh, por acidentes O Senhor quiser me refaz Ainda por perseguições A vida alguém me tirar Eu só não aceito Nenhum convite para ficar Mas eu vou partir Não quero ficar Meu lar é além do meu Onde vem morar Quem é este Que vem de Edom Com vestidos tintos De Bozras Este que é glorioso Em sua vestidura Que é marcha Com a sua grande força Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Para salvar Para salvar Para salvar Eu que falo em justiça Poderoso para salvar Poderoso para salvar Poderoso para salvar Para salvar Para salvar Porque pergunta o meu nome Visto que é maravilhoso Maravilhoso Eu sou o que sou Eu sou a rosa de Saron Porque fui morto E este é o meu nome Magnifico É o meu Senhor É o meu Senhor É o sacrifício Que ofereceu No Calvário E molado E molado foi Pelo meu pecado Na cruz padeceu Magnificou É o meu Jesus Correu lá na cruz Para os ressuscitou E molado foi E molado foi Pelo meu pecado Mais glorificado Deus me entronizou E molado foi Pelo meu pecado Mais glorificado E molado do Deus me entronizou A CIDADE NO BRASIL